Taça da Liga é na TVI. Dia 2 de Abril. Marítimo Futebol Clube do Porto. Aqui decide-se o segundo finalista da Taça da Liga. Os dragões em busca da única prova que lhes escapa no Palmarés. Emoções ao rubro na Madeira. Marítimo Futebol Clube do Porto. Dia 2 de Abril. Em direto e em exclusivo na TVI.